A Marinha enviou ao Líbano para compor a missão-tarefa marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a Unifil, a Corveta Barroso, navio que deverá chegar ao seu destino final no início de setembro. Partindo da base naval de Niterói, no Rio de Janeiro, a embarcação levou 185 militares para essa que é uma das missões de paz que o Brasil apoia. A cerimônia de despedida aos militares contou com a presença do ministro Raul Jungmann, do comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacelá Leal e dos familiares dos militares que compõem a tropa deste ano. Saímos hoje com a certeza que o navio está muito bem preparado em termos de material. Fisicamente estaremos embarcados, estaremos no Líbano, mas por vezes a nossa mente vai estar voltada, de cada um dos meus tripulantes, vai estar voltada a alguma coisa que está acontecendo no Brasil. E os nossos corações ficam aqui também, junto ao nosso país, junto aos nossos familiares. Viver longe dos familiares é a parte mais difícil da missão. Para qualquer um de nós, você estar distante daqueles que você ama e saber que se acontecer algo, que a vida é assim mesmo, pode acontecer algo trágico talvez, você não tem como agir. Então esse é o maior ponto de ansiedade da gente, é saber lidar com isso aí. A gente se apega a Deus, a gente vai sempre pedindo para Ele proteger, se manter inteirado, olhando uma notícia ou outra, que a gente tem a internet que está sempre atualizada, a gente vê se está tudo bem, se não está, e é o contato com Ele que consegue ser quase que diário. O coração é óbvio, está partido, né? E a gente fica na expectativa do regresso, eu prefiro focar na expectativa do regresso. Essa ansiedade eu acho que é a maior de todas, é sentir a alegria da volta, né? A ansiedade eu sinto agora, na volta é alegria, só festa. A gente deixa muitas expectativas, muitas esperanças, muitas coisas aqui, mas eu tenho certeza que com o suporte familiar que a gente tem, com a família que a gente tem, quando eu chegar vai estar tudo certo, com os seus devidos lugares, eu vou ser muito bem recebido. Muito apertada, preocupada, ansiosa, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que Ele vai nessa missão e vai dar tudo certo. A gente tem certeza muito do que a gente espera, do que a gente quer, qual o propósito de tudo isso, Ele também está seguindo um propósito profissional, um propósito pessoal, então é nisso que a gente tem que focar e segurar a saudade um pouquinho, ainda que seja difícil. Como os familiares, eles vivem uma ansiedade, tá certo? Mas se eles têm um momento de tristeza pela separação, eles estão alegres, porque eles sabem que vão exercer aquilo para o qual eles foram preparados e foi a escolha da vida deles que exatamente serviu o Brasil, no caso, através da Marinha. Daqui a aproximadamente nove meses, quando a gente regressar, estarão todos os familiares no cais, né? E se agora estão chorando por alguma tristeza do afastamento, estarão chorando de alegria de nos ter de volta aqui ao lar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho